O que é isso? São rádio. São rádio? Física para surgir, é isso? Não, não é isso. Não é isso. Isso é ter que ir embora, não é? O que é isso? Não. Muito. Muita a função física para surgir, se portar para a pedaça. Eu não fui embora. Não, não fui embora. Qual é esse ser chamado? Aremos você e a gente? Você está sendo rápida. Não é isso. Nós não estamos rasendo. Então, vocês já irrefriu, vamos lá? É, a ideia de a 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 a? O a a a a a? É a a a a a a a a a a? O a 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 a... Você diz que eu não vou falando até que eu algumbro? Você alguma coisa? Você diz que eu algumbro? Eu tenho que saber. Vou falar. Você podobras com sua vida? Eu não vou falar. Nós nos ajudámos. Vocês passaram, mas os meses que eu vim... Ou é que vocês vim? Então eles vão morrer. Você disse que eles foram morrer. Você disse que você ficou morrendo. Mas não me engança. Não, eu disse que eles foram roubados. Eu disse que eles eram tão bons. Eu disse que eles vim para o meu desejo. foi escutar,吸pan a um dia, é que você vaiEveryanda, é enorme para você, é enorme para você, é meuder não tem o hábito, mas eu vou usar um happily e uma barra que dói, é yok İ, olha Há um cara que você pegou. Isso é tão 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 tão. Como você pegou? Agora, você quer? Eu não tenho certeza de que você pegou. Mas, você diz que a gente não conseguiu. Então nós te perguntamos, como você perguntou? Ou você tome? Porque o seu guerreiro quer. Você não deve perguntar, Você não pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. Você pode fazer isso e você pode fazer isso. E aí, onde você tem a casa? Zoramas... 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 Mas qual é a minha vida? Não... 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 Você não sabe? Eu estou pensando, eu não sei o que é. 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 Nós estamos pensando, que umbeir a manutenção, umbeir a manutenção, uma manutenção, uma manutenção, umbeir a manutenção, para a manutenção, Você assusta? Você disse? Você sabe. Não é? Você sabe? Vamos lá. Vamos lá. Está aí? Está aí, está aí. Está aí? Está aí, está aí. Não tem o jogo. Está aí? em exatamente um viabilidade 他的 4 anos é a gente aqui não estou ligado você viu esse mime mas você vai ver que não se vê não se vê um aqui não se vê um não se vê um não se vê um as coisas não se vê que é um E aí, o que você disse? Então, o que você disse, que você disse que o senhor não disse que o senhor não disse que o senhor não disse que ele não disse. Mas ele disse que ele não disse que ele não tinha muito tempo. Eu vou acusar. Eu vou acusar agora. Eu já mandei a pôr-se aí. Eu já mandei a pôr-se aí. Eu acho que pôr-se aí. Eu não consigo. 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 É que eu não consigo. Eu vou acusar agora. Eu vou acusar agora. onde eu consigo. Eu falo, eu não consigo. Eu escrevi agora, O que você quer dizer? Não, eu não sei. Mas eu não sei. Não sei. Agora, o que você quer dizer? Um, eu não sei. Eu falo, eu falo. Eu falo. O que você quer dizer? Como é que a vida? Não sei se você quer dizer. Você quer dizer isso? Eu falo. Eu falo. Ainda. Ainda a corça de leque. Ainda a liga de zorro noz. Ainda a se monta de joão. Ainda a se que tem leque. Tem leque. Tem leque. Tem leque. É, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Não. Primeiro é o que você quer. Vamos lá. Vamos ver a história. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa 바inha ainda é uma tradução. Não é? Não é? Nuneza é? Nuneza é? Nuneza é? Bom, vem aqui ao Futebol do Terra. Você não é? Você tem esse tempo? Você tem esse tempo? É verdade que você morra em casa? Vai ver que você morra em casa... É verdade que você morra em casa, com um dia. Vai ver que você morra em casa. Então, você já conhece o gado? Não tem que contar. O que é? Eu estou falando, como eu falo do meu material? Eu falo se tornei ao meu pilhão aqui. Não tem... Não sabe? Não tem queawa... Tenta e olha. Me diz que você vai ter ligado… Você diz que esse pequeno é o gado. Ele diz que ele está tornei com medo do seu gado aí. . 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 Mas você pode me ajudar a ter que um homem que eu se divertir? Mas você pode se divertir com um homem que se divertir? Agora, você pode me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar. Como é que você se divertir? O que é que você vai fazer? Mas você não tem que ver, mas não tem que ver. Você disse que você vai fazer a sua vida? Não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que ver. Agora, quando você está no meu coração, você está no meu coração. Você está no meu coração. O que é o que é o que é o que é o que é? em um dia 15, no dia 17, no dia 17, no dia 17, no dia 17, no dia 18. E aí 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 E aí